Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, vou apresentar para vocês duas novidades, tá? Dois novos produtos homeopáticos aí, para melhor atender os amigos criadores aí E é claro, se adaptando às necessidades das nossas aves Vou apresentar para vocês aqui, ó Esse medicamento, pessoal, é o medicamento da megabactéria, tá? É um preventivo curativo para tratamento e prevenção das bactérias Eu selecionei nesse medicamento as principais bactérias que pode aí, de repente, tá infectando aí nossas aves E nele tem uma megabactéria que é muito perigosa e muito difícil de tratar Mesmo com os tratamentos corretos, muito difícil Pois se trata de uma bactéria que ela tem resistência a 95% até 98% dos antibióticos E é uma zoonose, tá? Porque pode ser transmitida tanto de nós seres humanos para as aves Como das aves, né? Aí sim se característica uma zoonose das aves para nós seres humanos Que é a plebisiela Pessoal, a plebisiela, essa primeira bactéria aí, ó Selecionada no produto aqui, no medicamento, tá? Essa bactéria é uma bactéria hospitalar Mas ela também se encontra no nosso banheiro Também se encontra em vários outros lugares Mas nos hospitais é mais comum a infecção por plebisiela Quando fala, pô, pegou uma infecção hospitalar, lá no hospital e tal Geralmente é plebisiela E o tratamento, tá? Quando eles fazem os testes, né? E aí eles vão ver Que essa bactéria é muito resistente à grande maioria dos antibióticos Então, às vezes, o pessoal tem que fazer um coquetel Juntar dois, três antibióticos diferentes E dar na veia Para tentar tratar dessa bactéria Então, quando se fala de infecção hospitalar Geralmente é causada pela crebisiela Mas o medicamento não serve só para a crebisiela, não Tá aqui, ó Tá? Estreto do Corpus Salmonella Né? Aí isso é a coli Que é a colibacilose Tá, pessoal? Por que que tem essas outras? Porque são bactérias que frequentemente tá atacando nossas aves Então, para fazer um medicamento mais completo Eu não fiz apenas da clebisiela, né? Eu coloquei outros componentes para tratar de outras bactérias E principalmente a salmonellose e a colibacilose Também está aqui Para tratamento e prevenção nesse medicamento Lembrando, pessoal Qualquer medicamento homeopático Eu consigo adaptar a necessidade do criador Tipo assim, ô Márcio Fiz um exame aqui E... Vamos lá Tá com a colibacilose Se nesse produto não tivesse Um componente que servisse para a colibacilose Eu poderia substituir Colocar o componente para a colibacilose E tirar um outro Do qual o seu pássaro não estaria com problema Entendeu? A gente consegue se adaptar A necessidade do criador Então tá aqui, ó Produto novo para vocês Para a megabactéria Esse é exclusivo para tratamento e prevenção Das principais bactérias Inclusive a famosa clebisiela Que é um terror aí Nas infecções Beleza? E aqui esse outro produto também Um produto novo Nunca tinha mostrado para vocês É um antiparasitário Tá, pessoal? Esse daqui Ele é para a giardia A giardia É um fragelado É um protozoário Digamos que seja primo da coccidiose Tem ação parecida Tem sintomas semelhantes Mas às vezes você está tratando contra a coccidiose E esse mesmo medicamento não serve para a giardia Mas também existe medicamento que serve para a giardia Que também serve para a coccidiose Nesse caso Esse parasita A gente selecionou ele Porque é um parasita também muito comum Muito frequente nas aves A gente selecionou aqui Então ele serve para a giardia Para a coccidiose Para a verme Serve para o peito seco Porque a giardia, a coccidiose e o verme Pode debilitar a ave ao ponto De ela não estar se alimentando E dar o peito seco Então ao mesmo tempo serve para o peito seco E serve para a diarreia Por quê? Porque todos esses outros três acima Ali, giardia, coccidiose e verme Causam a diarreia Então você tem que tratar a causa Mas a gente também trata Digamos que o problema secundário Você trata da giardia E trata da diarreia Que a giardia causa Então a gente tenta Digamos que cercar o problema Para tentar tratar da melhor maneira possível Para tratamento de prevenção Como vocês estão vendo aí Um antiparasitário Já serve para verme Coccidiose, giardia Peito seco E pássaros que estão com diarreia Porque essas diarreias Podem ser causadas inclusive Pelos problemas de cima ali Citado Beleza? Então também é um produto novo Muita gente ainda não conhece Está aqui pessoal Apresentando para vocês Esse daqui de trás É um medicamento para muda Auxilia na muda de pena E muda de bico Esse aqui você já conhece Mas eu vou citar Já que ele está aqui no meio dos quatro Eu vou citar Esse medicamento pessoal Ele não vai forçar a muda Ou acelerar a muda Ele vai suavizar a muda da tua ave Tá? Ele tem componentes naturais homeopáticos Derivado de vegetais e minerais Que vai ajudar teu pássaro A fazer a muda Ele vai auxiliar teu pássaro A fazer uma boa muda Para que saia com a plumagem bonita E não tenha problema E não enfrente problema Para fazer essa muda Tranquilamente Beleza? E aqui você já conhece Né? Aqui é o O recorde de venda É esse aqui É o número um É o preventivo Para as principais doenças Que previne também A mortalidade dos filhotes Aqui é recomendado Você dar para os pais Trinta dias antes De começar a reproduzir E dar para os filhotes Também a partir Do primeiro dia de vida E aqui pessoal Tem uma coisa interessante Que eu vou mostrar para vocês Aqui ó Colibacilose Salmonelose Coccidiose Enterite E micoplasmose São as principais doenças Que ele trata Mas ele trata de várias outras Mais várias Candidíase Ele também trata Então ele trata de vários Outros tipos de doenças Mas aqui eu selecionei As principais Tá? Que é as que mais causa Mortalidade de filhote Mortalidade embrionária Ovo branco Passarinho que não enche Fêmea que não bota Então aqui são as principais Porém pessoal Vocês devem ter notado A semelhança Que esse daqui ó Esse daqui Tem salmonelose E tem colibacilose Nesse aqui Tem salmonelose E tem colibacilose Qual é a diferença deles? Esse daqui É feito da cepa A cepa pessoal É quando você tira Uma parte da bactéria E dessa parte Você faz o medicamento Tá? É a mesma coisa De uma vacina Você pega É como se você pegasse O vírus Né? Você fragiliza Esse vírus Mata o vírus Deixa o vírus Em stand-by Digamos assim Onde ele não vai Atacar o organismo Porém ele tá presente Na vacina E aí o que acontece? Ele entra no organismo Seu organismo Ou o organismo da ave Entende que entrou Um invasor Começa A neutralizar Esse invasor Formando anticorpos Formando defesa No organismo Pra Atacar O possível vírus E criando defesa Pra um próximo ataque Digamos assim Nesse caso aqui Não Nesse caso São medicamentos Naturais Totalmente natural Tá? É... Sem contraindicação Vindo de... É... Extraído ali Do... Do... Mineral E vegetal E vegetal Tá? Então aqui são Produtos naturais Que combate esses problemas Aqui É uma parte da cepa Do problema Que a homeopatia Trabalha Porque ela trata Pelo semelhante Ou seja O que causa Também cura Então aqui é uma parte Da cepa É um pouco mais forte Digamos assim Porque tá injetando Diretamente No organismo Pra ser reconhecido E tratado Da melhor maneira possível Causando Digamos assim O fortalecimento É... O fortalecimento Da imunidade Trazendo Pro organismo Um incentivo Um estímulo Uma energia Onde o próprio organismo Vai fazer com que Os seus anticorpos Suas defesas Combata o problema Tá? Então aqui É um produto natural Que trata A doença Aqui É um produto Extraído Da cepa Do próprio problema Pra tratar Estimular o tratamento Beleza? Então Tá aqui Explicado pra vocês As diferenças Você pode dizer Márcio Se eu quiser Comprar os dois Posso usar os dois? Pode Aí seria o tratamento Mais completo possível Porque você tava usando O medicamento Que vai tratar a doença E ao mesmo tempo Estimulando O organismo A combater a doença Beleza? Tamo junto Tá aí apresentado Pra vocês Os dois novos produtos Pra megabactéria O... Antiparasitário Né? Pros parasitas Esse daqui Também tem um componente Que serve Pra o fungo Candidíase Entendeu? Que aí vai fazer O que? Vai substituir A necessidade De você usar Nistatina Esse aqui Também Beleza? Então não precisa Mais usar Nistatina Usando esse medicamento Ele já tem O componente Pra candidez Beleza? Beleza pessoal Tamo junto Até a próxima Espero que vocês Tenham gostado Das informações E... Fica conhecendo aí Mais duas novas atualizações Dos medicamentos Homeopáticos Produzidos por mim E vai vir novidade Vai vir um também Pra... Só pra fungo Onde eu vou selecionar Os principais fungos Então vai ter um medicamento Exclusivo só pra fungo E em breve Mais algumas novidades aí Que a gente tá desenvolvendo Com o auxílio De uma veterinária Homeopática E também Do médico Homeopático Dono do Laboratório Onde eu trabalho Beleza? Tamo junto